Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Júlio César do canal Piva News, é um novo canal. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para receber as notificações. E siga também nas minhas redes sociais que é Piva Filmei, que estou aproveitando para fazer um short, vídeo curto e mostrar o meu bairro que é Vila Regina Itaquera, São Paulo. Ali é o edifício Alamandas. Tá vendo ó? Aqui é Vila Regina Itaquera, São Paulo. Tô fazendo um vídeo curto, chamado Chutes. Citei o lado pá e o lado ímpar da Vila Regina Itaquera, São Paulo. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto. Viva News! Tô fazendo vídeos curtos, chamado Chutes. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.